Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajando o movimento Na hora a minha mente, pressa o porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a pura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura Nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião Uma princesa com a pressão Salva por vato do malvadão Ela joga beijo Faz carão de pato de quatro Que terão pra contar no meu coração Mano eu viajando o tempo quando eu vi meu celular Tava com papo no porcento Tentei te ligar me conectar Nem sei qual mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a janta tiver fiato deixa o gosto quento E eu vou passar na tua casa Pra dar um beijo na tiaxa Mas cem porcento Viajei com ela Fumando um balão Vamo sempre em outra dimensão Rosa linda ela machuca o meu coração Cara do crime só malvadão Vapor, vapor na direção Voco, voco no civicão Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa calçadão Aí todo o povo comenta No tempero dela tem pimenta Com todo respeito O hino marimundo Te mordando Essa bunda tem fermento Na hora a minha mente Pensou Puta que paro Marca o maluco marolento Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Tu nem tem pra escurar Nem deve ser puro Mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião Uma princesa, uma pressão Zobapo, vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai brincar no meu coração